Voltando a falar sobre falta de iluminação pública, aqui é bairro Novo Horizonte, rua Areolino de Abreu. Mostra aqui a rua, Isabel, ó. Uma rua grande, com calçamento muito bom, mas falta o principal, né, que é a iluminação pública. São quatro postes aqui, ó, esses quatro postes que estão aqui nessa linha, começando por esse aqui. Mostra ali, Isabel. Ali, ó, Isabela, ali, ó. Esses quatro postes lá, de lá pra cá, nessa esquina, cruzando a outra. São duas esquinas onde a população aqui que mora nesse trecho está sem iluminação pública. Nós vamos agora conversar aqui com a Dona Maria do Socorro, número 583, da Areolino de Abreu. Ela é uma senhora idosa, é uma pessoa idosa, e é uma pessoa com deficiência. E ela está se sentindo prejudicada porque à noite ela não consegue ficar nem na sua calçada, porque não tem luz. O poste não acende. A informação é que o pessoal da iluminação pública veio colocar a luz, três dias depois já não funcionou. Então vamos conversar aqui, pedir licença aqui à Dona Maria do Socorro, pra conversar com ela. Dona Maria do Socorro, bom dia. Bom dia. Hoje está claro, mas à noite é difícil, né? É difícil, a não ser que acenda a luz da minha própria casa, porque o poste não funciona. Não funciona. É. E acho que isso aqui está com muito problema, apesar que agora que estou com um mês que eu moro aqui, mas já encontrei o problema já. E as pessoas relatam que a mesa está... É a mesma coisa, o tempo todo. Bota, vem, bota a lâmpada, depois queima e não vê qual é o problema que está no poste, na iluminação. E aqui não é só esse poste não, tem mais? Tem, parece que uns quatro pra cular pra cima, se você olhar de noite, se você sair no escuro, se você não acender aqui, que você olhar pra cima, está tudo no escuro. Então não é esse problema, não é só nesse daqui. Vamos mostrar aqui o seu talão. Mostra aqui, ó. Aqui, Isabela, ó. Isabela aqui, ó. A Dona Maria do Socorro mostrando aqui. E está aqui, ó. O consumo, a contribuição de iluminação pública municipal, que é a COZIP, dá R$ 7,20. É. Ela praticamente mora ali um filho aqui, né, Dona Socorro? Mora ali um filho. Só meu filho. Pois é. E tem aqui as suas coisinhas, seu ventilador, sua geladeira, sua televisão, seus produtos eletrodomésticos. Mas o consumo não é tão excessivo, não. O problema é que ela contribui com R$ 7,20, mas infelizmente ela não consegue ter... Ela não consegue ter a iluminação na rua. Na iluminação na rua é tudo escuro. Tudo escuro. Esse poste aqui, eu quase nem saio, porque a gente não sabe o que vai encontrar na calçada. Na escuridão, né? Na escuridão. Aí, você sabe que a vida já é meio complicada. A gente não pode nem usar um celular aqui. O pessoal já está tudo de olho, aí eu não fico. Eu não ia, coisa não, mas já que... Mas aí, o problema aqui não é só comigo, né? É muita gente, mas ninguém não quer falar. Eu falo. Estou necessitada. E aí, ela, para acabar de completar, a senhora tem esse problema? Eu sou cadeirante. Aí, se coisar de uma hora para a outra, cadê isso? Se não tiver a luz dentro de casa, como é que vai iluminar a rua? É, minha filha. Mas é isso mesmo. A gente tem que vencer e tem que reclamar. Se não quiser... Quem quer, tem que reclamar. E eu estou reclamando. Já que eu tenho o direito, né? Se a senhora paga? Se eu pago, se eu tenho o direito, então está aqui. Qual é a providência que a senhora pede para o setor de iluminação? É para vir ajeitar essas coisas, para vir ajeitar os postes, ajeitar para... É, ajeitando os postes, botando as lâmpadas, ilumina, resolve o problema. Já resolve. Já resolve. Está bom? Está aí, então, o registro aqui da dona Maria do Socorro. Ela está aqui nesta casa, mas não consegue colocar sua cadeirinha ali fora à noite, por medo, porque está escuro. E você sabe que quando a gente não vê, é como quem está dormindo. Não consegue enxergar, né, dona Maria? Exatamente, exatamente, pois está bom. Aí, então, a reclamação. Aqui é o número 583, né? É, 583. Da Areolino de Abreu. São esse poste que está aí fora, na calçada dela, e mais quatro até ali à esquina da entrada da Avenida Principal, aqui da Aníbal Martins, bairro Novo Horizonte. O registro está sendo feito aqui na Areolino de Abreu. Então, a providência é que a COSIP, os profissionais que trabalham na iluminação pública, Secretaria de Obras, enfim, o setor responsável possa tomar providência. A gente sabe muito bem que tem essa questão da oscilação da energia. Uma hora ela está 220, outra hora está 320, 520, e, infelizmente, não tem lâmpada que dê conta, né, porque vai queimando. Mas a providência é de que, pelo menos, sane o problema, mesmo que seja um problema perene, mas que ele possa acender os postes, as lâmpadas dos postes da iluminação pública da cidade de Valença, em especial aqui do bairro Novo Horizonte, que não é só o bairro Novo Horizonte. Muitos bairros, muitas reclamações, lá no nosso aplicativo, está entupido de mensagem de reclamações de pessoas cobrando, dizendo que tem poste que fez aniversário que acendeu. Já está com mais de um ano que acendeu, então as providências devem ser tomadas. E esse é um serviço de utilidade pública aqui da TV Grande Rede FM Cidade. As imagens é da Isabela Rodrigues, Batista Pereira, para a TV Grande Rede FM Cidade.